Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um shampoo e condicionador Que tá salvando a minha vida Que tá salvando os meus lindos cachinhos dourados Cabelinho de anjo, né? Muita gente me chama assim, cabelinho de anjo, né? Ou então cachinhos dourados, né gente? Eu tô pensando em dar uma matização nele E gente, o sim, claro, lógico que o shampoo e os condicionador que eu vim falar É da sala online, sim gente Esse é o SOS Bomba Sim, esse é o shampoo SOS Bomba de vitamina E esse daqui é o SOS Bomba também de vitamina Quando eu fui comprar ele, a moça lá do TACOSMETICO Me indicou esses dois aqui que falou que era super bom Que dava uma boa lavagem no meu cabelo Eu falei, não, né? Vou comprar Eu ia comprar aquela linha de coco, sabe? Mas eu ainda vou comprar, vou fazer vídeo aqui pra vocês também E gente, vamos falar aqui primeiro sobre o shampoo O shampoo ele faz muita, muita espuma Sim, ele faz muita espuma E é super cheiroso Super, super cheirosinho, gente Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho aqui na mão É uma consistência de shampoo, sabe, gente? A consistência de qualquer shampoo Super cheirosinho, um cheiro tão bom, tão bom, gente Ele é, eu vou ler aqui, né? Sobre ele É da sala online, né? SOS Bomba de vitaminas Um shampoo bombástico Uma mega hidratação É uma explosão de crescimento E aprovado em 15 dias Assim, nesse tempo que eu tô usando ele Ele, assim, meu cabelo, ele cresceu Baixo de não sei se é porquê Por causa do shampoo Não sei, né? Mas É uma limpeza hidratante Ele tem, ele tem Depantenol Óleo de rícino Whey protein Não sei se eu falei certo, gente Whey protein Vitamina A E E biotina Sim, gente Ele é sem sal Aqui, para cabelos ressecados Ou danificados Gente Ele, como eu já falei Ele é super cheirosinho Ele espuma bastante Tá? Quando eu tô passando Já a diferença do condicionador O condicionador, quando eu passo Ele, tipo, não espuma, sabe? Eu sinto que ele tá no cabelo Mas, tipo, parece que ele nem tá no cabelo Assim, sabe? Aquela aparência de você ver Mas você que tá passando Você sente que tá no cabelo Sabe? Ele só dá Ele, assim Começa a dar uma espuminha Só se eu passar no cabelo Molhar e começar a esfregar ele Aí sim que ele dá Que ele dá aquela espumadinha Mas não é tanta como o shampoo E eu vou ler aqui pra vocês também Como eu li o do shampoo Que é o SOS Bomba de Vitaminas É um condicionador bombástico Como o shampoo bombástico, né? Gente Uma mega hidratação Explosão de sedução Sim, sedução sim Que ele deixa o meu cabelo Super desmaiado Super definidinho E super molezinho, né gente? Eu balanço, balanço Como vocês estão vendo aí, né? Uma explosão de sedução Auxilia no crescimento saudável Dos fios Ele é uma recuperação de fibras Tículas seladas E desembarassa os fios Eu, assim, desembarassa mesmo, sabe? Ele me ajuda também Nessa questão de desembarassamento Porque quem já viu um vídeo meu Já falei, né? Sobre isso Sobre desembarassar meu cabelo Que um creme me ajudou bastante E o shampoo tá me ajudando bastante também E assim, gente Ele vem depantenol Óleo de rícino E vitamina A E Eu não sei se eu falo certo Se não é muito difícil Pra minha linguagem aqui E Gente Ele é Ele é sensável Também uso diário Mas, gente Eu não uso diário Nunca na galáxia Que eu ia usar Um shampoo e condensinador Todo, todo São todo dia Né, gente? Até pelo preço Porque se eu fosse usar Todo dia Todo dia Meu Deus Ia usar Ia durar quando? Quantos dias? Quinze dias Se durasse, né, gente? Mas assim, eu não uso ele todo dia Né? E assim, eu acho que eu Nem recomendo você tá lavando seu cabelo Todo, todo santo dia Né, gente? Que eu vi muita gente falando Malzinho desse Malzinho desses produtos da sala Mas, gente, pra mim tá perfeito Gente, vou falar aqui Vou falar aqui, gente Sobre Qual é a função, né? Das substâncias que ele tem aqui Whey, né? Rico em aminoácidos essenciais Com o forte poder restaurador A vitamina A Auxilia no crescimento saudável dos fios O óleo de rícino Auxilia no combate A queda por quebra dos fios Fortalecendo-os E o depantenol O depantenol Dá força aos cabelos Hidrata E combate o ressecamento Ele, o condicionador Ele também é muito cheiroso E essas foram as substâncias, né? O que elas agem aqui Sinceramente Gente, compre É uma coisa que eu indico Boa mesmo, tá? Que eu amei O meu cabelo O meu cabelo Não sei se você usou, né? E não gostou E, gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe Deixa aqui o que vocês acham Sobre esse vídeo Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau